Fala aí meus consagrados, meus compradores de carro de leilão com preço de tabela FIP. Eu sou o Xanão aqui do Carros do Xanão e hoje nós vamos andar na cidade de Fayetios. Esse aqui é um Etios que eu comprei em leilão. Esse carro tem leilão de financiamento, ou seja, foi recuperado do banco, não tem batida, não tem registro de sinistro, não tem pequena monta, essas coisas aí. Esse carro aqui é 1.3X, manual, 2018, a versãozinha de entrada, pé de boi. Vou mostrar o consumo que eu tô conseguindo com esse carro. O painel de instrumentos dele é muito gostosinho de ver, muito bom. Tá marcando aí, ó, 5.2 km por litro no etanóis na cidade. Velocidade média, 12 km por hora, ou seja, a velocidade média tá muito baixa, porque eu passo muito tempo com esse carro ligado, parado. Como agora eu tô parado, o carro ligado gasta muito mais, tá? Uma velocidade média de Goiânia é na faixa dos 20 km por hora até 24 km por hora. Isso é uma velocidade média normal de Goiânia. Por isso o consumo tá bem baixo e também eu não fiz a troca de óleo ainda. Eu tenho que fazer a troca de óleo desse carro, vou fazer semana que vem. O Xenão também tem que aprender a dirigir de forma mais econômica. O computador de bordo desse carro é bem completinho, eu gostei disso, tá? Eu gosto de deixar nesse aqui, ó. Velocímetro, conta giros, velocímetro é bem rápido também. Olha o conta giros, ele é preciso, até preciso. Mas enfim, vamos andar. Tô indo agora lá pra Atlanta Veículos, como é longe demais, é quase em outra cidade, é a parecida de Goiânia aqui do lado. Mas aqui do lado, 30 minutos. Então a gente vai conversando, eu vou passar um pouco do que eu tô sentindo desse carro, dirigindo ele, porque eu uso muito esse carro agora na cidade, né? E ele também tá lavadinho, né? Ele tá bonitinho, olha aí. Não tá feio daquele jeito, sujo. Eu levei ele no famoso Lambi-Lambi aqui de Goiânia. Lambi-Lambi, que nome feio, né? Mas é a lavada rápida. Você paga 10 anos, o cara lava, passa aquele pano, que já passou por carro imundo, pano cheio de pedra, cheio de barro, aí joga no seu carro de novo, mas enfim. Eu passei lá rapidão, e aí eu falei que era Uber. Uber tem desconto. Aí eu paguei baratinho. Só pra poder jogar, dar um grauzinho mesmo, pra poder ficar utilizável. E coloquei essa Pine Tree, essa arvorezinha cheirosa, né? Pra mim é árvore cheirosa, porque o cheiro tava horrível do carro. Mas esse carro ainda vai passar ainda por uma higienização completa, polimento, tá? Isso aqui foi só pra o carro ficar decente. Então, meus consideradozinhos, vamos lá. Uma coisa que eu tô gostando muito no Fayetius, são as dimensões dele. Ele é um carro muito compacto, tá? Muito compactozinho. A frente dele é curta. A traseira também é muito curta, tá? Ele tem aquela bunda caída, a famosa bunda caidinha. Então, é muito fácil estacionar ele. Olha um Etius ali, vou mostrar pra vocês. Olha um Etius ali. Olha a traseirinha caída. Então, é muito fácil dar ré, chegar bem perto do carro de trás e estacionar o seu, fazer uma baliza. É um carrinho muito fácil, muito fácil de fazer baliza. E ainda tem a direção elétrica, que é levinha. Então, para a cidade, fica muito prático, tá? Fica muito prático. Eu gosto de carro pequeno, eu gosto muito de carro pequeno para andar na cidade. Porque eu tenho que andar e ir para vários lugares. Estou indo agora, lá para a parecida de Goiânia. Aí, depois eu vou para outro lugar e tal. E um carrinho pequeno é muito prático, tá? Não estou gostando dele. Uma coisa que eu não estou gostando são os barulhos internos, tá? Tem um barulhinho aqui na porta que está me irritando demais. Deus me livre. Mas, é carro popular, né? Tem também um barulho na embreagem, que está chato já. A embreagem está meio mole. Está fazendo um barulhão nessa embreagem. Eu sei que Etios já teve problema de embreagem, mas era no funcionamento dela. Porque era uma embreagem via cabo. Isso aí, lá no lançamento do Etios, né? Depois eles mudaram, colocaram uma embreagem hidráulica. Mas, não é isso. O problema aqui é só no pedal mesmo. O pedal está meio solto da embreagem. Eu tenho que dar uma olhada depois. Mas, o barulho da porta é o que está mais me irritando. E também, ele não tranca a porta quando você atinge 5, 10 km por hora. Como a maioria esmagadora dos carros. Ele não tranca. Você precisa trancar. E o botão fica meio escondido. Aqui na esquerda, atrás do volante. Eu achei isso muito perigoso. Eu sempre lembro de trancar o carro agora. Porque ele não tranca sozinho. Aí você vai falar assim, acha não? Isso é defeito. Está estragado. Não, cara. Não é defeito. Isso é de fábrica. E o Etios não é o único carro que não tranca sozinho, tá? Não é o único. Tem outros veículos também. Eu não sei agora de cabeça. Mas, eu acho que o Logan também tinha esse defeito. Eu acho que algum Nissan também tem. Mas, assim, não é exclusivo do Etios. Esse defeito, né? Mas, enfim. Tem que sempre lembrar de trancar. Pelo menos, quando está destrancado, aparece o vermelhinho, tá? Aparece uma tarjeta vermelha. Igual o carro antigo. Então, você sabe que está trancado. O acabamento dele é de qualidade duvidosa, né? Olha. O plástico é soft touch. É um plástico soft touch porque coloca o dedo aqui e afunda. Afunda todo o painel lateral. O painel de instrumentos eu gostei muito. Estou gostando muito dele. Ele é bem de fácil visualização. Eu só acho que ele poderia ser um pouco mais claro. Ele poderia ter uma luz, uma iluminação própria mais forte. É um pouco meio apagadinho. Mas, os gráficos são bem feitos. Não tem aquele delay chato. Tem uma taxa de atualização de quadros boa, né? Tem FPS bom. A placa de vídeo é boa. Com certeza roda Doom, né? Roda Tibia. Roda Free Fire. Com certeza roda. Eu não gostei ação dos comandos. Os comandos do computador de bordo são aqui embaixo da tela, tá? Onde está meu dedo. Isso aí, cara, é bem ruim de mexer, né? No dia a dia, na visualização, por ser no meio, não atrapalha tanto, tá? Não atrapalha tanto. Só é estranho, diferente. Mas, na prática, no dia a dia, eu não acho que seja tão ruim assim. Não está tão ruim. Só é estranho porque eu dirijo o Etios, que tem painel de instrumentos no meio, velocímetro no meio, enquanto que o Fusion tem velocímetro aqui na esquerda. Tem que ficar atento com isso, né? Com essa diferença. A embreagem dele é muito fácil de modular. Embreagem bem boa para a cidade, fácil de modular. Aquela embreagem de carro de autoescola, que você sobe a rampa com a embreagem. Loucura total. O câmbio tem bons engates também. O câmbio dele é manual de seis marchas. Tem bons engates. O Etios foi melhorando com o tempo, porque vendeu muito pouco. Foi um fiasco no começo. Então, a Toyota teve que ir melhorando o Etios, né? Por exemplo, esse painel digital, esse black piano aqui na seção frontal do painel de instrumentos. A Toyota foi melhorando o carrinho, porque ele decepcionou, né? O Etios chegou bem na época do HB20, cara. Agora, olha um Etios de 2013 e um HB20 de 2013. É gritante a diferença. E não tem como. O consumidor gosta de carro bonito. Você vai financiar em 60 vezes um carro que é feio? Todo dia você vai e olha, que carro é feio. O Etios é o típico carro feio que te conquista. Primeiro que, para essa pretensão que eu tenho de carro popular, tá? Essa necessidade que o Xenão tem de carro popular, eu gosto de um carrinho pequeno, de um carrinho econômico, de um carrinho leve, para dirigir no dia a dia. Eu, Xenão, gosto. Eu não gosto de ficar dirigindo SUV, sedã médio, caminhonete na cidade. Eu, Xenão, não gosto, cara. No dia a dia, para pegar trânsito, eu acho o cúmulo. Eu gosto de carrinho assim. E para essa minha necessidade, o Etios está me atendendo muito bem. A visibilidade frontal dele também é boa. A posição de dirigir é boa. O consumo não está bom ainda, né? Mas eu acho que é por causa das condições, como eu falei lá no começo. Mas o consumo ainda não está bom comigo. Para mim, está sendo um bom carro. E é feio, é. O acabamento dele não é bom. A lataria tem uns detalhes muito ruins, né? O puxador de porta do Etios parece de carro antigo. Tanto que esse Etios, ele tem pintura perolizada. Eu acho que essa pintura perolizada é para tirar um pouco o foco da lataria, da qualidade da lataria do Etios. Que é uma qualidade bem duvidosa. Uma qualidade pior do Renault Sandero. Pior que a do Renault Logan. Que são Dacia, né? Que são veículos da Dacia. Que também são veículos de baixo custo. Ele tem esses defeitos dele. De baixo custo, plástico, de lataria, de feiura. Mas para a cidade, ele me conquistou. Ele me cativou nessa proposta de veículo de cidade, veículo urbano. E isso eu queria falar para vocês, né? Eu sempre fiz piadinha com o Etios de ser feio. Mas eu nunca falei que ele era ruim. E nem problemático. Ainda mais porque ele foi melhorando, né? Ele foi melhorando com o tempo. Ficando mais equipado. Na prática, no dia a dia, o carro me cativa, viu? Me cativou mesmo. Já estou com o coração partido de ter que vender ele. Porque eu vou vender ele, né? Ontem liberaram o documento para transferência, tá? O banco da Toyota. Esse carro foi recuperado do banco da Toyota. Ou seja, ele foi comprado zero KM. Foi liberado ontem o documento para fazer a transferência desse carro. Ou seja, duas semanas depois de dar o lance. Inclusive, esse carro aqui, ele entrou em condicional. Condicional no leilão é o seguinte. Eu dei um lance abaixo, um valor abaixo do que eles queriam. Então, esse lance que eu dei que foi abaixo do que o banco queria. Sim, a pessoa deixa o carro no leilão, mas ela estipula um valor mínimo. Então, foi para condicional. O banco Toyota fez a avaliação do lance. E aí, ela disse se queria ou não. E ela aceitou. Demorou uns quatro dias para ela aceitar o lance. Eu consegui até num preço bacana. Mas não foi tão bacana assim. Porque atualmente, os carros de leilão estão num preço bem alto. Porque demora muito para vender o carro. Quando você compra o carro no leilão mesmo, bicho, demora muito. É muita burocracia. E você tem que colocar isso na ponta do lápis. Tem que quantificar. Tem que precificar toda essa burocracia. E o pessoal não precifica isso. E vai jogando o carro. Vai jogando o lance, lance, lance alto, alto, alto. E o carro acaba saindo caro. Esse Etios aqui... Nossa, o que é isso? Algum carro que acelerou, eu achei que o mundo estava acabando agora. Esse carro, mesmo indo para condicional, na minha opinião, ele saiu caro. Depois de duas semanas que o documento saiu, agora que eu vou poder transferir ele para o meu nome. Ou seja, esse carro, depois de fazer o polimento, higienização, até eu poder colocar ele para vender, é no mínimo uma semana. Ou seja, duas semanas, né? Duas semanas, porque o carro valeu, meu consagrado. Porque o documento tem que chegar aqui ainda, em Goiânia, via Sedex, né? Eu tenho que pagar o Sedex. Então, daqui a duas semanas ainda, que eu vou poder vender o carro. Então, é muito tempo que você demora para colocar o carro para vender. E isso é dinheiro. Tempo é dinheiro, tá? É muito mais fácil aí chegar lá, comprar o carro. Foi no cartório, transferiu o dinheiro. Assinou lá o DUT, comprador. Ou então, fez uma procuração ou uma autorização de recibo. É muito mais rápido. Para o dia, você já está vendendo o carro, bicho. Aqui não, ó. Leilão, demora demais, bicho. Demora demais. Vou ganhar o dinheirinho, vou. Mas, olha o tempo que eu vou demorar para ganhar esse dinheirinho. Eu nem estou mais querendo vender o carro. Estou gostando do veículo. Como que faz? Pois é, meus consagrados. O Etios está conquistando o coração do Xenão. Cara, é incrível. Eu gosto de todo o carro, sabia? Eu faço piada com os carros aqui, mas eu gosto dos carros. E outra coisa também. Quando é seu, é diferente, né? Quando é seu, quando o FII é seu, você defende. Pode ser o bicho mais atentado. O FII é atentado, você defende. A única coisa de melhoria que eu vou fazer nesse carro é o som. Esse somzinho aqui está muito feio. Nossa Senhora. Mas depois, eu vou mostrar para vocês direitinho. Vou fazer um vídeo mostrando, falando o que eu vou fazer de melhoria nesse carro. Agora, o Xenão vai virar toyoteiro? Não, meu consagrado. Para que essa ideia é errada. Vou virar toyoteiro? Não. O que era é outro carro agora, de outra marca. Mas não sei se eu vou pegar no leilão. Olha o barulho na porta, como está impossível. Nossa Senhora. Daqui a uns dias, vocês vão saber qual o carro que é. Não posso falar mais, porque senão vai virar spoiler. A indústria tenta vender motor 1.0 como o mais econômico possível, tá? Eu não acho que é tudo isso. Eu acho que carros como o Etios 1.3, como o 208 1.2, conseguem ser mais econômicos que veículo 1.0. Não precisa, literalmente, ser 1.0. Eu acho que um pouquinho acima do 1.0 é melhor. Mas enfim, isso aí é papo para outro vídeo. Falou. Até mais, que o Xanão ilumina a vida de vocês. Foi bom conversar com vocês hoje, nessa manhã de sexta. Sextou! Meu consagrado sextou. Vou mandar o decreto aí, hein? Está liberado colocar saco de cimento na traseira do Opala para fazer as curvas no drift. Está liberado pegar o Toyota Corolla do vovô, andar o final de semana inteiro e entregar na reserva. Está proibido atropelar cachorro. Está proibido atropelar gato. Está proibido fazer selfie. Está proibido tirar foto do volante. Está proibido, viu? Tirar foto. Fotinha do volante com o relojão. Relojão de ouro, tá? De ouro. E é isso aí, meus consagrados. Bom início de decreto aí. Véspera de decreto. Até mais. Deem aquela cagada remunerada. Falou. Até mais. Nossa, que loucura, né? Esse vídeo não vai sair sexta-feira. Eu estou gravando na sexta, mas não vai sair sexta. Enfim, é isso aí, então. Falou. Até mais, meus consagrados. Que o Xanão ilumina a vida de vocês. Tchau, tchau, tchau.